Sai! 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 Mastro Pants é Pissinão! Deixa eu beber, eu tô com sede! Mastro Pants é Pissinão! Cid, eu tô com Cid! Mastro Pants é Pissinão! Mastro Pants é Pissinão! Meu, cadê aquele boneco que tava aí o ano passado, hein, velho? Não... Onde está o boneco que estava aqui o ano passado? Oi! Para aí! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Deixa ele me derrubar! Não, sério! Segura ele! Puxa o cinto, puxa o cinto! Puxa a perna nele! Não, não, sério! Isso aí! Que bonito! Que bonito! Olha lá o opulente! Sergente! Ah! Não deu os Ultimate Fights! Pô, chega! Onde é que tá aquele treco? Os dão assim, ó! Ó! Réveillon! Hein! Faz isso aqui não! O local no Réveillon! Vem aqui, vem aqui! Os dão no Réveillon queria tomar foguete no cu, velho! Tchau! Tchau!